E aí galera, isso aqui é festa, vamos agitar, vamos ficar papo, é tudo nosso Faço de verdade, faço por amor Fico tranquilo e vou em nome do Senhor, em nome do Senhor Deus que me abençoa, abençoa o PDR e todas essas pessoas Abençoa todo mundo, é de coração, eu prego Deus, não prego religião Não prego a religião aqui nessa terra, Cristo é salvador, religião causa guerra Olha só desse jeito que fica, olha pra você ver, Deus é de vida Fico aqui parceiro, eu não sou patético, não prego religião, mas sou evangélico E olha só pra você ver, eu sou notório, isso é espírito, não é contraditório Não é contraditório, isso é estratégia, eu faço de verdade E ultrapassa a média, é ultrapassa a média, que foi proposta Quando tem um desafio, eu não viro as costas, eu não viro as costas Porque sou corajoso, eu sou muito fraco, mas Deus é todo poderoso Quando essa batalha rola, nego até aposta Eu sei que o filme bom, quanto mais você vê, mais você gosta Você tá ligado? É assim que é Um PDR lado a lado e sempre de pé Criando vários sons, versos e várias levadas Criando várias rimas que são salvadas Desde 2006, eu conheço meu irmão Desde 2006, ele mora no coração Desde 2006, ele dorme lá em casa Desde 2006, a rima tá em casa É assim que é Parceiro e não é crime Quando eu tô formato, ele também o diabo treme Assim que é, parceiro O teu louvor rimando Deus já derrubou E eu não tô descreviçando Um beat rédito, beat do Digô Em cima desse beat, eu canto esse louvor Assim que é, na voz é rouca e aguda Você tá ligado? Parceiro, sempre a gente luta Eu e o Vux, Pedro e Pedro é xará No final, é o povo que vai votar Isso é pra mostrar que no inferno eu faço saque Batalha de freestyle, lugar de sempre tem que ter ataque É assim que é, parceiro é rima construtiva É desse jeito a nossa vida sempre evolutiva Eu e o Vux já foi várias sessões Você tá ligado? Eu já falei, vem do coração Família é de rua E a vida também é A gente vai seguindo assim Sempre de pé No busão Rimando, na praça, no esgoto Eu vou fazendo assim Tô muito vivo, eu não tô morto Eu falo o que quiser E o irmão fala também É tipo oração No final, eu falo a gay Você tá ligado? Parceiro, deixa comigo Eu vou falando, elogiando o meu amigo Se eu ganhar, glória a Deus Tá tudo bem Mas se ele ganhar, vou dar glória a Deus também É assim, não é Não é o seu irmão, pode É de verdade Aqui no centro de contagem Não tem sacanagem É bem premial É o Vux, irmão, é sempre sobrenatural Nós somos da família E todo mundo sabe Lutar no coração Porque aqui você não cabe Nossa, o camarada é bem maior O camarada não dá tênis Que eu nem tenho dó Vou te falar Várias paradas Tamo junto pra sorrir Pra chorar por namorada Nós tamo junto sempre aí Tamo junto pra continuar E sempre sorrir Tamo nessa parada sem calo Tamo junto, tamo junto Em nome do Senhor Eu vou falar, parceiro Que não tem revite Se eu ganhar o prêmio aí Nós dois de vinte É desse jeito Eu vou fazer E meu freestyle tem efeito Eu vou sair Daqui de Malicuia Quando eu terminar Vocês gritam Aleluia É desse jeito Que a parada é É desse jeito É de parceiro Que eu fico de pé Eu sou verdadeiro Não tô de brincadeira A cara do diabo Fica em volta Essa caveira É isso aí